olá gente olha só gente o carro acabou de atropelar o bichinho acabou de matar ele ainda tá fresquinho molinho molinho acabou de matar coitado o bichinho são uma família tem vários aqui ó tem vários aqui foi os que eu filmei uma vez olha o vasilha de água com eles aí ó o tanto de vasilha de água lá está vendo o tanto ó aqui tem vários cachorrinho aqui vários cachorrinho também latindo pois lá ó e cá bebê tá vendo gente vários que tristeza a gente tristeza olha só xin tão bonitinho acabou de morrer neste momento que ela batendo a bichinha pegou bem na cabeça cachorrinho que foi o que eu passei de madrugada que alimentar eles ea mãe deles não se escondeu escondeu os cachorrinhos escondeu tá lá ó eles moram aqui ó tem vários cachorrinho aqui tem vários aqui ó na dó bichinho dó viu ó tava passando a pista eu passando bem na hora tava passando na hora o carro pegou o bichinho matou o machinou o bichinho